Você tem dificuldade com a estatística e também tem dificuldade com o Excel? E está procurando algo voltado a 6 Sigma? Então, roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal! Professor Alexandre, neste vídeo, falando neste vídeo sobre o uso da estatística para poder preparar você que está querendo buscar uma certificação 6 Sigma. Você vai gostar dessa série. Você que está procurando uma certificação 6 Sigma, está querendo saber mexer direitinho e entender como funciona toda a parte referente à estatística voltada à produção, este aqui é o caminho. Continue acompanhando os vídeos. Não esquece de fazer sua inscrição, que nós vamos dar início a essa série. Sem delongas, vamos lá! Então, eu estou com o Excel aberto. Não preciso usar o Minitab. A gente pode trabalhar com o Excel também. Só para vocês poderem ter uma ideia da capacidade que ele tem para poder trabalhar com isso. Nós não usamos nem 10% do Excel. Então, se você buscar esse tipo de alternativa, com certeza você vai ver que consegue atingir os mesmos resultados utilizando um outro software mais parrudo que tem por aí. Então, aqui nós vamos fazer a planilha para poder primeiro entender como funciona o deslocamento da média e do desvio padrão em relação à curva normal. Então, o que nós vamos fazer de início é criar aqui um elemento que nós vamos dar o nome de média e aqui dizia o padrão. Só que nós não vamos colocar nenhum elemento aqui. Por quê? Nós vamos fazer todo esse controle utilizando botões. Então, eu venho aqui em mais comandos, lá na personalizar barra de ferramentas. Eu vou vir em todos os comandos. Vou procurar a barra de rolagem. Aqui está a barra de rolagem, controle de formulário. Tem dois tipos de barra de rolagem. Aqui é utilizada para o VBA e aqui é utilizada para o formulário, para dentro da planilha. Então, é essa aqui que a gente vai escolher. Barra de rolagem, controle de formulário. Vou adicionar ali. Ela já vai fazer parte da nossa barra de ferramentas lá em cima. Já está montada lá a nossa barra de rolagem. Então, eu vou selecionar essa barra de rolagem. Vou desenhá-la aqui na tela. Vou desenhar outra barra de rolagem aqui. E vou começar a fazer a configuração. Então, nessa barra de rolagem, eu vou formatar o controle. Eu vou escolher uma célula para poder vincular. Qualquer movimento que eu fizer na barra de rolagem, vai aparecer nessa célula. Vou colocar aqui um valor mínimo de 19,5. Ou melhor, de 195, porque ele não trabalha com vírgula. E um valor máximo de 205. O valor atual ali está como zero mesmo, porque eu não inseri nenhum outro valor. Mantenho aqui o sombriamento 3D para dar uma ideia de fundo. E acrescento. Acrescento. Observa que ele já entrou com um valor ali de 195. E eu posso fazer a alteração dentro daquele campo que eu defini. A mesma coisa eu vou fazer para essa célula aqui. Então, vou criar aqui o formatar controle. Vou escolher o vínculo da célula, que vai ser essa daqui. Vou colocar um valor mínimo aí de 1. Um valor máximo de 100. E aí, nós temos aqui o valor também configurado. Essa média, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enganar o Excel. Vou pegar o que ele vai atribuir aqui nos botões. E vou fazer a divisão por 10. Então, ele vai converter esse cara de 205 para 20,5. Só é comum você poder utilizar esse tipo de macete. Para poder resolver o problema. A mesma coisa eu vou fazer para o desvio padrão. Então, no desvio padrão, eu vou pegar esse cara. E vou dividir também por 100. Aí, claro. Tudo vai depender da configuração que você vai querer aí no seu problema. Estou trabalhando aqui apenas na divisão por 100. Estou trabalhando com números centesimais. E a partir daí, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos aqui o valor de médio, o valor desvio padrão. Então, eu estou admitindo que esse diâmetro aí da nossa peça, que nós vamos medir, ela vai ser um diâmetro nominal de 20 milímetros. Por isso que eu vou ter essa configuração de 20,1. E eu vou estar colocando uma variação centesimal aí. Vou colocar também quais são os limites de especificação. Então, o limite superior e o limite inferior. Então, com isso, eu tenho a tolerância. Então, eu vou estimar a minha tolerância aqui em 20,2. Seria a máxima. E a minha mínima vai ser 19,8. Quer dizer que os elementos que eu vou trabalhar podem estar dentro dessa faixa. E aí, eu consigo enxergar direitinho como vai ser o comportamento desses elementos perante a curva normal que ele vai gerar. Vou vir aqui embaixo. Vou criar a partir da linha 50. Então, na linha 50, eu vou criar os valores dentro daquela tolerância. 19,8, 19,81. Observe que eu estou trabalhando com casas centesimais. Eu vou arrastar isso daí até 20,2, que seria o valor máximo da tolerância. E aí, eu vou usar uma função. Qual função é essa? Seria a função dist.nome.n. Então, olha aqui. Igual. Eu vou até aumentar aqui a tela, a visualização. Vou colocar aqui um zoom para poder enxergar melhor o que eu vou fazer. Vou colocar aqui em 125%. E vou entrar com a função. A função vai ser igual dist.nome.n. Abro parênteses. Ele vai perguntar o valor de x. Quer dizer, qual seria a correspondência dentro da curva normal? Está aqui. Ele vai perguntar para mim qual é a média. A média, eu localizei aqui. E vou congelar, porque depois eu vou ter que arrastar isso para os outros elementos. Como é que eu congelo? Aperto o F4. Depois, um ponto e vírgula. Ele pergunta qual é o desvio padrão. O desvio padrão, ele está aqui. Então, vou também congelar o desvio padrão com F4. E ele pergunta uma outra opção. Se eu vou querer uma função cumulativa, ou se eu só vou querer uma função que envolve a probabilidade. Então, seria 1 para verdadeiro, 0 para falso. Vou colocar como 0 para a gente poder ver o comportamento desse elemento aí. Vou sair arrastando isso daqui até chegar no valor máximo, que seria 20.2. Então, ele criou todos os elementos relativos à distribuição normal com esses valores que eu tenho aqui na tela. Por isso que nós vamos fazer essa simulação. Vou vir aqui, inserir. Um grande problema que a galera tem é construir gráfico no Excel. Esse aqui é o melhor caminho, o caminho mais fácil. Então, você não está com os valores selecionados. Pode ver que está em uma célula em vazio, uma célula branca. Você vai criar aqui linhas, botão direito, selecionar dados, adicionar. Então, você vai pegar os valores de série. Onde estão os valores de série? Os valores de série estão aqui. Você vai selecionar esta coluna entre os elementos que você atribuiu para ele. Feito isso, quem vai ser esse nome aí? O nome dessa série? Eu vou falar que vai ser o diâmetro. Então, pode ver que ele já está colocando a cara dele ali no gráfico. Vou fechar aqui. E vou procurar o quê? Os rótulos. Quem são esses rótulos? Os rótulos são sempre os elementos que eu trabalhei para poder construir os valores referentes ao eixo vertical. Então, esses rótulos é o que vai aparecer no eixo horizontal do nosso gráfico. Então, observa que ele já está lá. Já tem uma cara. Vou tirar essa legenda daqui. Não tem problema nenhum. Vou atribuir essa legenda, colocar na parte inferior do nosso gráfico. E vou começar a manipular os valores aqui para poder enxergar o que acontece. E a partir daí, nós vamos explorar todas as grandezas que envolvem a capacidade do processo. Que seria a base para um 6 Sigma. Um projeto 6 Sigma. Então, fazendo aqui a modificação. Pode ver que ele está modificando o valor do diâmetro. E aqui, eu vou alterar o desvio padrão. Então, o desvio padrão. Se eu aumentar o desvio padrão. Eu vou estar esparramando mais a curva. Então, se eu diminuir o desvio padrão. Ele está ficando em uma condição mais favorável. Então, observa que ele está fechando cada vez mais. Aí, você vai falar assim. Nossa, mas por que essa curva ficou desse jeito? Simples. É só você clicar aqui. Botão direito. Você vai lá. Adicionar linha de tendência. Opa. Botão direito. Você vai lá. Em formatar série de dados. Estilo da linha. Você vai procurar linha suavizada. Pode ver que ele vai criar ali. Um formato de uma linha mais coerente do que a gente quer. Vou tirar esse cara aqui. Que eu não fiz nenhuma. Não fiz nenhuma tendência. E eu tenho aí a configuração para os meus elementos. Então, conforme eu variar o desvio padrão. Observa que ele vai alterar isso daí. Mas a escala está mexendo. E eu não estou conseguindo enxergar exatamente o que está acontecendo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui essa escala. Botão direito em cima dela. Vou formatar esse eixo. E vou colocar ali um valor máximo de 20. Só para não ter mais movimento com relação ao que a gente vai fazer. Então, observa que você vai aumentando o desvio padrão. A curva vai se esparramando mais. Então, isso está afetando uma coisa chamada de capacidade do processo. Então, se você alterar aqui. Você também vai estar alterando o valor do que? O valor da posição com relação ao eixo vertical. Se você mexer aqui. Você está alterando com relação ao eixo horizontal. Também está alterando a capacidade do processo. Isso nós vamos ver no vídeo. Que vai vir logo adiante. Então, não perca. Não deixa de se inscrever. Se você já gostou desse vídeo. Deixe o seu like. Ative as notificações. Eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Lá no grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram. Entra no nosso grupo do Telegram. Está legal? Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho